Fala, fala galerinha, voltamos aqui de segunda-feira, BNB Dragon Hill, o projeto continua, nós estamos trazendo uma série de vídeos deste projetar, só que continua aí sendo um dos mais comentados nas redes sociais. Teve queima, vou mostrar o link, like aqui neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, tem a opção de stake também, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo BNB Dragon, vocês já recebem em seu celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão, 2024 é o ano do dragão, projeto diferenciado, vocês ativem o sininho que vamos voltar com mais vídeos, projeto dando o que falar positivamente, falando nas redes sociais. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo, claro, não recomendativo, não recomendamos compra ou venda aqui, o intuito é levar para vocês informações de fato deste oceano imenso de criptoativo, vocês podem ver ao lado aí, nós estamos em muitos grupos, antenadíssimos, 24 horas como equipe, pesquisando tudo para levar as informações para vocês. Está rolando compras no gráfico, pessoal, o projeto continua bombando, e aí teve, olha só que bacana, está aqui nos fixados, teve uma incrível Burn, mais uma, olha só que bacana, Burn Plan 8 barra 15, tem o link aqui, eu já cliquei no link, fui lá, verifiquei. Pessoal, o projeto está muito legal, seguindo a risca, tudo que foi proposto, é isso mesmo, eu peguei o link deles do Telegram e coloquei na descrição, vocês conseguem entrar aqui na comunidade BR, tem a comunidade global, vocês conseguem entrar aqui na comunidade BR, juntamente com o canal Gênios, para vocês acompanharem todas as informações. Vocês podem entrar no grupo, vocês vão ver, sempre está tendo compras no gráfico, essa notificação, ou melhor, essas notificações são de compras, que vem rolando, tem a opção também de Cripto no Pix, a BNB, olha só a cheia que eu queria mostrar para vocês, a BNB Dragon Wino, ela está listadíssima na incrível plataforma Cripto no Pix, está aí para vocês também, dentro do grupo vocês encontram essas informações. Como eu disse para vocês, olha só que bacana, 2024, é o ano do dragão, e o projeto Visa já vem sendo um dos mais comentados em 2023, sendo um dos projetos de TAC, e aí 2024 o projeto promete, promete muito, o canal Gênios acompanhando na íntegra todas as informações. Graficamente está num momento muito legal, tá galera, teve algumas correções, mas como o projeto ele tem, ele está fazendo marketing, ele tem ali algumas vertentes que englobam dentro, vale a pena a gente ver aí, acompanhar o gráfico, né, e correção faz parte do ativo. Então está num momento muito legal, graficamente falando, tá, ó, aqui eles colocaram a queima que teve, tá, para vocês verem aqui, ó, Burning, 1% BNB Dragon Token, está aqui, né, o equivalente a 300 dólares, né, está aí, está o link aqui, dentro, você clicando aqui, né, você é migrado aqui para ver o link, olha só que bacana, nós conferimos na íntegra, tá, como eu disse, eu coloquei, olha só, aqui a comunidade global, tá, eu coloquei a comunidade BR, está recheada a descrição deste vídeo aí, para vocês acompanharem todas as informações. Eu traduzi aqui o site, né, usei o Google Promo e Tradutor para traduzir o site para vocês, tem também a opção do stake, né, galera, olha só o stake, está aqui, uma plataforma incrível, né, onde você pode colocar aqui, ó, a Payton está muito top, tá, 160% está marcando aqui dentro da plataforma, ó, BNB Dragon, está assim, né, stake.top, tá, então tem essa modalidade também, então além de possíveis projeções gráficas, os holders também desfrutam aí do benefício de stake, né, para quem desejar, então olha só, você é novo por aqui, BNB Dragon Win, uma nova moeda meme aí com nome otimistas, tá, então se você está procurando tokens BSC, as moedas, né, com nomes de animais são muito populares, por isso surgiu a ideia de criar aí o BNB Dragon, vocês sabem que a categoria meme, né, está em alta no mundo cripto, e aí BNB Dragon chega com grandes diferenciais, tá, olha só que bacana, eles falando exatamente disso, né, que são populares os nomes de moedas meme, né, que engloba nome de animais, e aí o objetivo é estabelecer uma comunidade forte, eles vêm fazendo isso, e 2024, como eu mostrei para vocês, né, é o ano do dragão, eles embarcam aí numa aventura de longo prazo, tá, então está aqui, galera, na íntegra, BNB Dragon Winno está listadíssimo, né, lá dentro da Pancake, tá, galera, é isso mesmo, olha só que bacana, aqui está falando, né, sobre o que faz ainda mais o projeto girar, por exemplo, a taxa de compra é 9%, a taxa de venda também é 9%, né, a liquidez bloqueada ao contrato verificado, aqui tem o roadmap, ó, com fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ou seja, um projeto aí que visa, né, alcançar longevidade, né, de tempo, e também altíssimos patamares, tá, bom, essas foram as nossas atualizações, BNB Dragon Winno, fiquem antenados aqui no canal Gêneros, se inscrevam, ativem o sininho, porque nós vamos voltar com mais conteúdos desse projeto, vocês ativando o sininho no seu celular, vocês já recebem aí o nosso próximo conteúdo, BNB Dragon Winno na íntegra, acompanhar tudo aqui no canal Gêneros, lembrando, mais uma vez, são informações e não recomendações, um grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, então, BNB Dragon, aqui no canal Gêneros, galera, valeu!